É com mágoa, é com angústia, é com tristeza, é com dor no coração, é com um pouco de, sabe, aquele ranço até. Profissionalismo, olha. Profissionalismo, é com, é isso aí, diretor. Profissionalismo para fazer uma escalação irreverente, barra detalhada, barra estudiosa, barra chupa Caio Ribeiro. E eu tenho duas notícias para você que está aí no YouTube assistindo a essa programação. Uma boa e outra ruim. A ruim é que, evidentemente, o Brasil não está na decisão e por isso eu estou com tanta dor no meu pequeno mamilo esquerdo. Mas a boa é que é a última edição da escalação barra análise, moleque, da Copa do Mundo. Então você só tem que aguentar mais essa e acabou. Já vou avisando para o diretor e para quem está assistindo que esse ranço que eu estou do Brasil não está na Copa entrou na característica de alguns dos atletas. Portanto, essa é a escalação da final da Copa do Mundo com mesa tática, com cadeira tática, com isotônico tático, tudo, 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 tudo tático para você que está aí na coisa. Ok, não? Pode fazer, diretor? A escalação da grande final vem com Subatite, o goleiro máquina de lavar, aquele que bate uma roupa como ninguém. O pavar é o lateral piolho, quando ele pega na bola, a torcida coça a cabeça. Um titi é o zagueiro Habibs, entrega até os 28 minutos. O vida é o... Ah, vida, coisa linda! É o zagueiro drive-thru, você chega, ele entrega. O stricknit é o stricknit, é o lateral Maria Gasolina, aquele que só quer carrinho. Pogba é o volante pai de santo experiente, esse não erra um passe. E o kantê é o volante caçamba, aquele que só joga para trás. Modric é o meia Maria Chuteira, que dá bola para todos os jogadores. O Griezmann é o atacante acompanhante de luxo, muito caro para usar só 90 minutos. O Mbappé é o atacante estudante na manifestação, apanha, apanha e continua indo para cima. E o Mandzukit é o centroavante Tinder, aquele que não tem medo de cara feia. Essa é a escalação Mulecote, análise diferenciada, barra, ousadia, alegria da grande decisão. Uma boa final para vocês e eu vou fazer o meu churrasco, porque o meu Figueiredo, ele não tem a tabela da Copa, ele não sabe quem está na final. Então vamos beber para esquecer, porque eu não quero saber quem vai ser campeão. Eu só quero é beber e morar. Eu e ele, azaia. Meti um azaia em diretor, essa eu não esperava.